Olá crianças, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, nós estamos na lição 10, que o tema vai falar sobre o grande sermão. Pega lá a sua Bíblia, pega lá a revista da EBD e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E convido já a vocês que estão aí do outro lado assistindo essa aula, a assistirem a nossa aula presencialmente. Aqui na nossa, no setor 5 de Osasco, na AD Osasco, pega lá o endereço lá no nosso site e você é o nosso convidado. Amém? Então todos os domingos às 8h30 da manhã, a nossa EBD aqui na nossa igreja. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Então fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Fiel e Soberano, Senhor. Nós estamos mais uma vez, Senhor, junto com as nossas crianças, Pai, para aprender um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma, que nos dá paz, que nos dá alegria, que guia os nossos caminhos, Senhor. Que as nossas crianças, meu Pai, a cada dia mais, possam ter o desejo, Senhor, de querer aprender mais sobre Ti, Senhor. Venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. O Senhor conhece, Senhor, a cada criança, a cada coração, a cada lar, a cada família, Senhor. E sabemos que Tu és o Deus, meu Pai, que na hora certa e no momento certo, Senhor, o Senhor abençoa, o Senhor dá a porta de escape, o Senhor age, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, vai de encontro às nossas crianças. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá. O que é, crianças? Felicidade para você. O que é ser feliz? A gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, e que sempre vivemos, né, esse mundo que nós vivemos, há muitas pessoas tristes, há muitas pessoas amarguradas, deprimidas, né, às vezes você deve até observar na sua escola, né, pessoas que, às vezes, tem aquele, você percebe que no semblante, no olhar da pessoa, ela não é feliz, que tá faltando alguma coisa nela ali. E a gente sabe que só Jesus, quando nós temos Jesus no coração, nós temos uma paz na nossa alma, uma alegria na nossa alma, diante de qualquer situação, porque Jesus nos dá paz, porque você crê e confia nele. Então, assim, existe, crianças, a felicidade falsa e a felicidade verdadeira. Então, a felicidade falsa, crianças, ela depende, sabe do quê? De coisas, a quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. Depende de pessoas, ah, sou famosa, sou feliz, tenho muitos likes. Então, essa felicidade é uma felicidade passageira, é uma felicidade falsa, que você fica ali feliz naquele momento, né, sente aquele prazer, né, às vezes adquirir algo, né, algo que você queria muito, buscando muitos bens, né, mas é falsa essa felicidade. Porque se você for roubada, então quer dizer que você não vai ser mais feliz. Se você tiver bastante dislike, quer dizer que você não vai ser mais feliz, que o seu mundo acabou, que você ficou deprimido. Então, essa é uma felicidade do mundo, ela é uma felicidade vazia, é uma felicidade falsa. E nós temos, crianças, a felicidade verdadeira, que vem de dentro pra fora, que vem do nosso comportamento pra fora. Sim, essa é a felicidade que, mesmo você diante de uma situação difícil, lá dentro, como você tem alguém especial, que você tem Jesus morando dentro dele, ele vai te dar paz, ele vai te guiar os seus caminhos, ele vai te dar uma palavra, uma palavra pra você sair dessa situação. Sabe por quê? Porque você confia no seu Deus, porque você confia naquele que pode todas as coisas. É, você não confia em dinheiro, você não tá confiando em bens materiais, não. Você não tá confiando em pessoas, mas você tá confiando naquele que conhece, naquele que pode e naquele que sabe todas as coisas. Então, essa é a felicidade verdadeira, e é uma felicidade duradoura, né? Porque a felicidade do mundo, a falsa, ela passa rapidinho. Agora, a felicidade verdadeira, ela é duradoura, dura pra toda a vida, e dura, escute bem, pra vida eterna. Porque um dia você vai morar com Cristo, como eu, em nome de Jesus, vou morar, eu creio. E você, se você aceitou Jesus como seu salvador, você também vai morar com ele. Então, é eterno isso. Então, existem essas duas felicidades, ok? A verdadeira, aqueles que tem Jesus, e a falsa, né? Aqueles que confiam em coisas e em pessoas, não naquele que tudo pode. O nosso versículo de memorização, crianças, pega lá a sua Bíblia, se encontra lá em Salmos 40, e verso 4. E diz assim, vou colocar aí na tela pra vocês, tá bom? Então, feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Salmos 40, verso 4. Crianças, o que nós podemos aprender sobre isso? Primeiro, o versículo já fala, feliz aquele que confia em Deus. Mas esse Deus é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único que fez os céus e a terra e que fez você. E fala também, pra nós não irmos atrás de ídolos. Todos, ídolos, né? Pode ser imagem, mas pode ser também, tudo que a gente coloca acima de Deus, se torna ídolo. Você sabia disso? Por exemplo, se você prefere jogar muito mais videogame do que ir na casa de Deus, você tá deixando o videogame ser seu ídolo. Se você prefere muito mais ficar lá jogando no celular do que você ir pra casa de Deus, o celular tá sendo o seu ídolo. Tudo que nós colocamos acima de Deus se torna ídolo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo que fazemos, ele tem que estar em primeiro lugar. Jamais ele pode ser trocado por outra coisa. Então, quando a Bíblia fala que feliz é aquele que confia em Deus e não vai atrás de ídolos e nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ou seja, se você, se os seus amigos forem somente pessoas que não são cristãs, que somente pessoas que fazem coisas erradas, então você está no caminho errado. Você pode ter amizade com essas pessoas? Pode. Mas pra ser luz no meio dessas pessoas, pra fazer a diferença no meio dessas pessoas. Não se juntar com elas, não praticar as mesmas coisas. Olha, eu trouxe até aqui pra você verificar. Nós, cristãos, somos luz do mundo. Tá vendo esse copo de água? A gente não pode se misturar com pessoas que só praticam o mal. Que não coloca Deus em primeiro lugar. Então, essas são essas pessoas. Então, quando nós, elas são misturadas conosco, olha o que acontece. Tá vendo? Tem que ser dessa forma. Tem que haver essa separação. As pessoas, os seus amigos, que colocam outras coisas acima de Deus, você tem que tomar cuidado pra que você não faça as mesmas coisas. Você, cristão, tem que colocar crianças, Deus, em primeiro lugar na sua vida. Então, você fazendo dessa forma, você confiando em Deus, você colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, você vai ser a luz do mundo. E você não vai se contaminar com as coisas erradas que as pessoas fazem. Tá? Então, faça a diferença aonde você... Ai, minha voz deu uma... Faça a diferença aonde você estiver. Tá bom? Faça a diferença. Ó, não se contamine com as coisas erradas deste mundo. Amém? Então, vamos ler o versículo mais uma vez? Então, fala assim. Vou colocar de novo aí na tela, tá? Pra você guardar essa palavra no seu coração. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Salmos 40, verso 4. Explorando as Escrituras. A nossa lição bíblica, crianças, se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 ao 12, que fala uma história ali sobre o Sermão do Monte. Por isso esse visual aí atrás. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que depois que Jesus começou a iniciar o seu ministério, começou a curar muitas pessoas, fazer muitos milagres, muitas pessoas ficavam ao redor de Jesus. E a multidão cada vez mais ia crescendo. Porque Jesus, ele transformava a vida das pessoas. E um dia, depois de Jesus curar muitos enfermos, a multidão ao seu redor, ele subiu em um monte e ele se sentou ali. E ele começou a ensinar as bem-aventuranças. E o que seriam as bem-aventuranças? Seriam formas de como nós, cristãos, devemos agir, atitudes para alcançarmos a felicidade duradoura. Que é aquela que eu já ensinei aí no início da lição. Então, ele ensinou. Vamos ler esse sermão? Quero que você pegue lá a sua Bíblia. Então, lá no Mateus, capítulo 5, no versículo 2, começa assim. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Aqui tem uma outra colocação também que fala que são os pobres de espírito. Mas sabe, crianças, está falando não de pobreza de dinheiro. Não, está falando de pobreza de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus, que eles são pobres de espírito, que sem Deus eles não são nada. A Bíblia fala que, lá no versículo 3, que deles é o reino dos céus. Então, que todos nós possamos ser pobres de espíritos, mas no sentido de reconhecermos que nós somos dependentes de Deus para tudo o que nós vamos fazer na nossa vida. No versículo 4, fala assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou dar um exemplo para você entender. Ah, eu chorei porque eu não tomei café de manhã como eu queria aquele biscoito recheado. Ah, eu chorei de manhã porque não gostei daquele presente que eu ganhei, aquela roupa, não foi do meu agrado. Eu chorei porque minha mãe não quis me dar aquele brinquedo. Não é esse choro que a Bíblia fala. Não é desse tipo de tristeza. A Bíblia fala, para você entender, vou dar outro exemplo. Gina, vou colocar esse exemplo. Gina chorou porque ela reconheceu que era uma pecadora, reconheceu que Jesus morreu pelos seus pecados e ela chorou. Então, quando ela reconheceu que Jesus morreu pelos seus pecados, ela lembrou que ela tinha desobedecido a mãe. Ela lembrou que ela tinha mentido. ela lembrou que ela tinha feito mal. Então, ela chorou de arrependimento. E como ela chorou sabendo que Jesus tinha morrido por seus pecados e ela reconheceu os seus pecados, então, Jesus consolou o seu coração. Então, quando a Bíblia fala, crianças, que bem-aventurados que choram porque serão consolados, em relação a essa vida espiritual, não há coisas, não há objetos, mas algo lá dentro, no coração, que traz tristeza, que traz amargura. Mas quando temos Jesus, nós somos consolados. Quando nós reconhecemos isso, nós somos consolados. No versículo 5, fala assim, Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, o que é ser manso? Ser manso é ser humilde. Ser manso, presta atenção, Quando você é manso, não quer dizer que você é fraco. Não, não é isso. Ser manso é você ser amável. É você agir na hora certa. É você agir no momento certo. É você olhar como Jesus olharia. Como que você, por exemplo, se alguém faz algo ruim pra você, como que você acha que Jesus olharia? E você vai agir por impulso ali, já vai gritar, já vai bater. Ai, não gostei do que você fez. Não, você tem que ser manso. E manso não quer dizer que você é fraco. Ai, você não fez nada. Aquele menino, aquela menina fez isso com você. Você não agiu, você não fez nada. Ser manso, presta atenção. É você, não quer dizer que você é fraco. Quer dizer que você é forte. Porque você se manteve ali no controle. E você, antes de você fazer qualquer coisa, você orou a Deus e falou assim, Senhor, como que eu devo agir nessa situação? Então, quando a Bíblia fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, quer dizer que você é amável, e que você é humilde, e que você consegue agir ali com mansidão, sem agir por impulso. No versículo 6, fala assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que quer dizer isso? Tem fome e sede de justiça? Você já sentiu tanta fome, que você nem conseguiu esperar a hora da refeição, já foi abrindo lá um pacote de biscoito, comendo uma fruta, porque você não estava nem conseguindo esperar a hora do almoço, ou a hora do jantar? Então, é aquela fome. Então, tem pessoas, a Bíblia fala que serão fartos, aqueles que têm fome de justiça. Ou seja, vontade de fazer o que é o certo. E a Bíblia tem uma promessa, né? Aqueles que têm fome de sede, de justiça, eles serão fartos. Então, faça sempre o que é certo. Sempre. Sempre queira fazer o que está escrito na palavra, os ensinamentos da palavra, o que a sua mãe e seu pai orientam. Então, que você possa ter fome e sede de justiça, de fazer o que é certo, e não o que é errado, porque isso não vai alimentar a sua alma. No versículo 7, fala assim, Mostrar, crianças, misericórdia é você agir de uma forma bondosa, mesmo que a outra pessoa não mereça. Mesmo que você saiba, não, ela fez isso. Ela não merece que eu faça isso por ela. Mas você agiu de bondade. Então, você foi misericordioso. Um exemplo disso é Jesus. Jesus, ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, mesmo nós não merecíamos. Ele teve, Deus teve misericórdia do mundo, de todos nós. E enviou o seu filho Jesus, para morrer por mim e por você. Então, ele foi misericordioso. Mesmo ali, mesmo nós não merecendo. Então, quando você age com bondade, você está sendo misericordioso. Bondade com aqueles que não merecem. Você está sendo misericordioso. No versículo 8, fala assim, Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aquelas pessoas que deixam, buscam, fazer sempre o que é certo, que não permite que o pecado entre no seu coração. Ou seja, o seu coração, ele fica branquinho. Aquele coração limpo. Aquela pessoa que busca sempre fazer o que é certo, fazer o que é correto. Aquelas pessoas que pedem, pedem perdão para Deus quando pensam, Ai, agiu errado. Ai, Senhor, me perdoa. Aquela pessoa que busca fazer o que é correto, o que é certo, conforme a palavra de Deus. Então, essa pessoa é uma pessoa limpa de coração. Ela está buscando sempre fazer o melhor para Deus. No versículo 9, fala assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é pacificadores, crianças? As pessoas que transmitem paz. Nossa, está uma briga, está uma bagunça. Será que ela vai colocar mais fogo para ter mais briga? Mais bagunça? Não. Ela é uma pessoa que transmite paz. Ela vai fazer tudo para deixar mais calmo aquela situação. Não vai colocar mais lenha na fogueira, como muitos dizem. Está colocando mais lenha na fogueira. Não. É uma pessoa que transmite paz. E a Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quando a pessoa olhar para você, ela vai falar assim, Nossa, aquela pessoa é diferente, né? Ela não age dessa forma. É uma pessoa pacificadora. Não é aquela pessoa que fica agitando, que fica fazendo coisas ruins, agitando briga, agitando contrito. Não, mas é uma pessoa pacificadora. Ela é diferente. Então, serão chamados filhos de Deus. O 10 fala assim, Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nós podemos entender com isso? Perseguidos por causa da justiça? Sabe o que quer dizer isso, crianças? Às vezes, você quer fazer o que é certo na sua escola. Você vê o pessoal, às vezes, falando palavrão, xingando, colando na prova, fazendo coisas erradas. E as pessoas questionam você. Fala assim, por que você não faz isso? Ah, você não quer entrar no nosso grupinho? Você tem que fazer isso também. E você fala, não, eu não vou fazer. Eu não quero fazer isso. Isso não é certo. Isso não é correto. Então, os seus amigos, que não são amigos, eles começam a te perseguir. Colocar apelidos, fazer, às vezes, bullying com você. Então, a Bíblia fala que, Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ou também perseguido porque é cristão e evangélico. Às vezes, eles sabem que você é cristão e evangélico e quer perseguir. Ah, cristão e evangélico. Ah, não gosto. Vamos perseguir ele. Então, saiba disso. Que vocês, de vocês, é o reino dos céus. Então, esses foram, crianças, os oito ensinamentos aí do Sermão do Monte. Bem-aventurança, tá? Para você ter uma felicidade duradoura. Nós temos que seguir aí o que Jesus nos ensinou. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus por essa aula e que possamos todos agir conforme essas bem-aventuranças. Amém? Então, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Pai, de termos aprendido um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Somos gratos a Ti porque nós sabemos que o caminho da felicidade, uma felicidade, Senhor, verdadeira, duradoura, Senhor, depende, Pai, de nós seguirmos os Teus ensinamentos porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que é o melhor para nós. Nós somos tão limitados, Senhor, mas Tu és onisciente, onipotente, onipresente e sabe, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, Senhor, e os Teus ensinamentos nos traz vida, nos traz paz e nos traz alegria. Senhor, que as nossas crianças, Senhor, possam ter compreendido, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, e que elas possam ter guardado em seus corações, Senhor, todos esses ensinamentos e que o Seu nome, Senhor, seja glorificado porque Tu és o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, ó, um beijo da Tia Lilian e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças.